Tem um novo reality show vindo aí, dá uma olhadinha. Olha só gente, a Ana Clara confirma que o Estrela da Casa vai estrear em agosto, logo após o fim dos Jogos Olímpicos de Paris. O reality musical será exibido no mesmo formato do BBB, todos os dias e 24 horas ao vivo no Globopray. Ao todo serão 50 episódios, a confirmação veio no Mais Você. Eu colocaria 60, né, 6-0, 60, mas eu acho que, porque 60 dura uns dois meses, né, quase três. Eu acho assim gente, que é interessante a ideia da Globo ter um reality show no segundo semestre, ali por volta de setembro, agosto. Só que eu acho também um pouco chato, porque a Globo já teve o Big Brother, que é um reality que cada vez mais tá ficando enorme, sabe. O Big Brother agora termina com cento e tantos dias, que você não aguenta mais, tá igual agora, que o programa você tá, ai meu pai, ganha logo Davi, sabe. Você já tá assim, já, ai, vamos, 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 vamos. Acho que quando chega a março, todo mundo fica já com essa vontade em relação ao Big Brother, né, tipo, ai, acaba, 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 acaba. Sabe, é um negócio assim que toma tanto tempo. E a gente tem aí a grande conquista na Record, temos aí depois a Fazenda, que vai, pelo jeito, competir com a Estrela da Casa, a gente vai ter o próprio Estrela da Casa. Então são tantos reality shows com as mesmas propostas, porque por mais que esse programa seja musical, ele envolve o confinamento e é praticamente uma segunda versão do Fama. Quem for o antigo aí, antigo, daqui a pouco a galera tá se ofendendo. Sem se ofender, tá, gente, é uma maneira de expressão, né. Mas quem realmente tiver mais idade aí deve ser recordado o Fama, né, que era feito pela Angélica, né, que tinha ali o mesmo formato. Então é interessante, é, porque envolve música, só que tem esse lance de ser confinamento, de ter prova, de ter bate-boca, de ter barraco, e também vai passar junto com a Fazenda, e a Fazenda também já é um momento que você tem que ter muita saúde mental pra aguentar, né, a Fazenda, o Big Brother, meu amor, até que nem tanto. O Big Brother você pode assistir já com a saúde mental em dia. Agora, a Fazenda, eu assisto, é, é uma luta, viu. Acho que quem tá me assistindo aí fala, boa sorte, é boa sorte mesmo, porque tem que ter saúde mental pra aguentar aquele hospício, porque aquela ali é um hospício, é um hospício. O Big Brother, galera, detona, meu Big Brother, meu amor, até eu iria. Agora, a Fazenda, nem amarrado pelo ovo, como a gente fala aqui na Bahia, nem me pagando, milhões, o quê? Se eu for pra um negócio desse aí, eu saio de lá no hospício. Não, igual a Vanessa Lopes, saio de lá doido. Porque, gente, aquilo não é normal, não. Quem assistiu a edição da Deolane lá em 2022, sabe, se eu estivesse lá naquela casa ali, eu tinha sido expulso por agressão, porque até eu ia, sei lá, bater em qualquer pessoa pra poder sair daquilo ali. Pedia, tocar o sininho, porque, gente, aquilo não é normal, sabe. Você fica assim, sangue do cordeiro. Sabe, é muita perturbação, é muita gente chata. E esse Estrela da Casa talvez seja um reality show mais levinho. Então, quem tiver aí um saco cheio da Fazenda, que a gente não sabe como é que vai ser essa edição, se vai ser boa ou vai ser ruim, a do ano passado foi boa, foi ótima. Uma das melhores, a Fazenda 15. Mas essa a gente não sabe. Vamos aguardar pra ver, né, gente, né. Enfim, vocês acham o quê de Estrela da Casa? Vocês acham que realmente vai pegar? Eu acho que não vai pegar, não. Sendo bem sincero, eu não acho que vai fracassar, mas eu também não acho que vai ser. Porque, gente, olha, se fosse realmente algo que tivesse pra fazer sucesso, porque, tipo, as inscrições ainda estão abertas. O Big Brother, as inscrições fechadas vão sim. E o Estrela da Casa ainda tá com a inscrição aberta. Ou seja, de duas, uma. Ou vai ser um grande fracasso, ou vai ser algo que vai surpreender, né, porque ninguém espera nada, daqui a pouco vai um reality muito bom por aí. Mas conheceram o Boninho, do jeito que o Boninho tá bem desleixado nos últimos tempos pra cá. E o Big Brother 24, o Boninho só acertou por conta do Davi. Temos que dar os créditos ao Davi. Porque se não fosse o Davi ali naquele elenco, se o Davi não tivesse entrado pelo puxadinho, ia ser uma outra bomba, igual foi a do ano passado. Ia ser menos pior do que a do ano passado, ia. Mas ia continuar sendo uma bomba. Então acredito eu, gente, né, que vamos ver aí o que vai acontecer. E, olha, é uma loucura isso. É uma pataquada, uma chiada. E, sei lá, sabe? Não sei se tem necessidade de mais um reality. A não ser que seja no SBT, aí tudo bem. Mas na Globo, acho que é um pouco forçação de saco, sabe? Mais um, né, gente? Pois é. E se você pensa que acabou, já já eu trago uma informação aqui. Vou vendo um reality show de narração. Parece que é o Dr. Galvão. Que loucura. Daqui a pouco eu tô de volta pra te informar sobre essa notícia. Não perde.